Bom dia, amados irmãos, amadas irmãs e ouvintes, neste dia 27 de junho, não esqueçam, antes de qualquer outra coisa, façam a respiração da vida, neste momento, quem está acordado junto comigo, mas quem estiver dormindo, assim que se acordar, não esqueça também de fazer a respiração da vida, vamos juntos, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, ó Senhor ó Senhor Jesus, quanto mais invocarmos, mais estamos sendo transferidos, ou seja, mudando de plano daqui da terra para as regiões celestiais, portanto, amados irmãos, amadas irmãs e ouvintes, façam esse teste, de todos os dias, assim que abrir os olhos, começar a fazer a respiração da vida, ou seja, clamando o nome do nosso Senhor, amém? Louvasse a Deus, e depois que invocarmos, se esvaziarmos, sentirmos, queimou e ardou no Espírito, aí sim, podemos abrir a nossa Bíblia, para que Deus possa falar aos nossos corações, de hoje, ele vai nos encorajar, nós lendo, 2ª reis, capítulo 11 e 12, Atos 18, Salmos 145 e Provérbios 18, versículo 1, leiam com calma, quem não vai trabalhar, mas quem for trabalhar, pelo menos um versículo, leia, esse versículo, se você estiver com seu coração completamente aberto para Deus, digo sem medo de errar, ele fala assim ao seu coração, amém? Louvasse a Deus, e depois que já estivemos lido a Bíblia, com certeza o Senhor tem falado ao seu coração, podemos continuar assim, quem tem o alimento diário, quem não tem, pode ouvir, esse pequeno desfrute, e pode também passar uns para os outros, amém? Louvasse a Deus, alimento diário, que todos os dias nos traz essas pepitas, bem desfrutável, o volume é o 3, cuja série é a mesma, né? Palavra, Vida e Edificação 2, graças ao Senhor, extraída do Evangelho de João, que é Espírito e Vida, com o título A Igreja, o lugar dos que amam a Jesus, escrito pelo nosso amado Pedro, o irmão profeta, que Deus tem usado bastante na sua palavra, e que nós, como seu irmão, podemos dizer sim, amém? A palavra que vem da boca de Deus. Louvasse a Deus, e nós estamos, graças ao Senhor, na segunda semana, com o título, né? Lázaro, vem para fora. Vocês já leram bastante, mas releia novamente, Joãozinho capítulo 11, Senhor Jesus, leitura bíblica, João 11, 11 ao 26, 1ª, 3ª, 4ª, 13 ao 18, já lemos, mas é bom reler, ler com oração, é, Joãozinho 11, 26, já lemos, e muitos sabem de qual, mas eu prefiro ler novamente, ele diz o seguinte para cada um de nós, disse-lhes Jesus, aqui ele está falando é Jesus, viu? Eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Os irmãos, amados irmãos e ouvintes, vamos crer mais na palavra do nosso Senhor, ele diz, ainda que morra, está afirmando, né? Talvez aqui não, ainda que morra, viverá, amém? Louvasse a Deus, vamos crer o que o Senhor está falando para cada um de nós, todos os dias, o título de hoje, já disse tudo também, eu sou a ressurreição e a vida, ele começa dizendo, já vimos que o Senhor está no controle de tudo, graças a Deus, e nunca devemos duvidar, não vamos duvidar do nosso Deus, disse, porém os discípulos não entenderam, porque Jesus se amava tanto a Lázaro, não partiu imediatamente, quando soube que sua doença, mas ainda aguardou dois dias, passado esse tempo, ele disse que Lázaro adoeceram, e os discípulos então acharam que estava tudo bem, Jesus porém falava com respeito a morte de Lázaro, mas eles, suponho que tivessem falado do repouso do sono, Senhor Jesus, então Jesus lhe diz, claramente, Lázaro morreu, e por vossa causa me alegro, você imagina, ficar até aqui para dar um pouquinho desse fundo, você imagina, muitos podem ter questionado, oxe, Jesus amava Lázaro, e ele morreu, e ficou alegre, irmãos, irmãs e ouvintes, nosso Senhor sabe o que faz, e sabe o que diz, nós não devemos questionar o que Deus está falando na sua palavra, de que lá não estivesse, para que possais crer, está vendo, mas vamos ter com ele, então Tomé, chamado de Dime, diz aos discípulos, vamos também, nós, para morrermos com ele, aqui fica evidente que Jesus estava na esfera celestial, e os discípulos na esfera o que, terrenal, o que acontece hoje, né, às vezes o Senhor está falando, 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 e nós ficamos na esfera terrenal, analisando, questionando, ó Senhor Jesus, tenha misericórdia de cada um de nós, pois Tomé se mostrou que corajoso para morrer, mas não entendeu o sentido que o Senhor disseram, o apóstolo Paulo revela o sentido de dormir em Cristo, quando afirma que não precisamos ficar tristes pelos nossos entes queridos, que morreram em Cristo, ouçam bem, aqui tem a diferença, que morreram em Cristo, quem morre sem Cristo, já sabe, não dorme, morre mesmo, não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes, com respeito aos que dormem, para não entristecer, como os demais, que não tem esperança, aqui dormir, amados, quer dizer o que, morrer, se algum entre querido, nosso creu em Jesus, já está dizendo tudo, explicando, e morreu, dizemos que ele morreu em Cristo, na verdade, porém, ele não morreu, apenas dorme, pois se cremos que Jesus morreu e restituiu, assim também, vamos crer, que Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia, os que dormem, ao, ao voltar em sua segunda vinda, o Senhor Jesus trará consigo, os que dormem, então, amados, não vamos duvidar do que o nosso Senhor está falando, ele disse, que morrer, estando nele, é dormir, então eu não vou teimar, ouçam bem aqui, esse parágrafo 3, como é interessante, todas as pessoas, quando morrem, vão para o tormento, tem um conceito, que morrer, eu vou direto para o céu, quem somos nós, quem somos nós, amados irmãos, amados irmãos, com essa autoridade, de morrer, eu vou direto para o céu, não, é assim, a palavra não ensina assim, lá, duas seções, lembra bem, uma é, é onde está o que, Abraão, e outra, é onde há tormento, ouçam bem a palavrinha, tormentos, os que não morreram em Cristo, vão para o tormento, fiquem claros, os que crerem em Jesus, vão para a seção de, seção, aliás, onde estão Abraão, que é um lugar prazeroso, os que não crerem, vão para a seção de tormento, já disse tudo, por isso vamos salvar, o encorajamento para cada um de nós, é salvar o máximo de pessoas possíveis, destinando-as, ao lugar, o que, prazeroso, pregar-lhes o evangelho, mesmo que seja, isso aqui é demais, mesmo que seja, num, rápido, um encontro rápido, na rua, né, levando-as a invocar o nome do Senhor, sempre que uma pessoa for salva, serão a menos para o que, exceção de tormento, então, amados irmãos, amados irmãs, ouvintes, isso é muito importante nossa vida, principalmente, nós cristãos, temos que salvar as pessoas, não vamos às ruas, lutar contra ninguém, não, que a nossa luta não é contra a carne nem sangue, vamos lutar contra as artes do inimigo, aí sim, para trazer as pessoas para o Senhor, Senhor Jesus, é que fala a história de Maria, ó Senhor, mas, mas aqui no parágrafo 6, ele dizia, além de amar, amar Jesus, Marta, né, Marta também conhecia a escritura, como muitos fazem, e diz, mas também eu sei, mesmo agora tudo quando pedires a Deus, Deus do considerado, declarou Jesus, teu irmão há de ressurgir, pronto, que muito o Senhor está falando, todos dizem para nós, muitos que creem no Senhor, vai ressurgir, vai ressuscitar, e muitos ainda estão duvidando, Jesus estava dizendo, Marta, creia na minha palavra, Deus está dizendo hoje para cada um de nós, creia na minha palavra, não duvidem, se o tempo está avisando, muitas vezes avisando a gente, e nós muitas vezes duvidamos da palavra do Senhor, ó Senhor Jesus, ora, ouça esse pontinho desfrutando, devemos reconhecer que, assim como Maria, ainda somos pessoas cheias de conhecimento bíblico, temos muito, né gente, recitamos os versículos, isso nos torna o que? Doutrinários, só na doutrina, sem trazer vida, mas não conseguimos experimentar o poder, está dizendo tudo, que realmente há na palavra, lembemos bem disso, quando eu faço só falar, falar, sem me expressar, sem praticar a palavra, ó, não toco nem no Senhor, por isso que nesta manhã, amados irmãos, amados irmãs, o encorajamento para cada um de nós é, com medo da palavra, abrir o nosso coração, para que essa palavra possa, a cada momento, nos transformar, que nós possamos cooperar pelo corpo de Cristo, amém? Louvar-se a Deus, e no finzinho desse encaro, leitor, não nos contentemos em apenas ter um conhecimento da ressurreição, mas devemos crer que Jesus é a ressurreição e a vida, pronto, já disse tudo, temos que crer, e eu tenho meu pequenino pontinho, eu escrevi o seguinte, amados, não podemos mais duvidar do que o Senhor está no, que o Senhor está no controle, de tudo, por isso é muito importante estarmos conectados a sua palavra, que é Espírito e vida, então não adianta eu e vocês questionarem, a palavra do Senhor é Espírito e vida, vamos comer mais dela, e fechando, eu quero fechar com a quinta-feira, com a imersão, olha o que ele diz aqui, no parágrafo 2 ele diz assim, precisamos do poder que há na palavra de Deus, para os afastar da degradação, e eliminar a falsidade, permitamos que Cristo encabece nosso coração, e lance raízes de amor em nós, porque toda a obra de Deus tem base no amor, que só pode ser compreendido com todos os santos, aqui não tem divisão com os santos, assim a igreja será a plenitude daquilo que tudo enche em todas as coisas, então amados irmãos, amados irmãs, a igreja é edificada quando eu e vocês estamos conectados no Senhor, amém? Louvas e atentos, um bom dia na presença do nosso Senhor, e lembre-se, se ganharem algo da palavra, um versículo, uma pequenina frase, eu digo a vocês se tem sentido, se conectar ao Senhor, que Ele é quem fala os corações, e eu e vocês precisamos ser ousados de falar a palavra do nosso Senhor, sim!